A Jornada Acadêmica são eventos realizados por instituições de ensino que tem o objetivo de aproximar os alunos do mercado de trabalho e do ambiente acadêmico de pesquisa. Com este intuito, acadêmicos do curso de produção publicitária realizaram uma palestra falando sobre as novas profissões que estão surgindo no mercado digital. Então, foi uma troca maravilhosa. É muito bom poder levar um pouquinho de conhecimento para esses jovens que estão nessa fase de decisão, qual vai ser a profissão, o que vão querer seguir. Então, a gente trouxe hoje para eles uma experiência da nossa profissão como influenciador digital. E, além disso, a gente também ensinou qual é a profissão social-mídia, que essa profissão é uma das profissões em mais ascensão no mercado. É uma profissão que tem uma boa remuneração e que o mercado precisa todos os dias em todas as áreas. A gente listou para eles algumas áreas, mas é algo que, na verdade, hoje em dia é essencial, porque o mundo está digital. Pós-pandemia, a gente sabe que a rede social foi algo muito imprescindível. E a gente trazer um pouquinho dessa realidade para eles, para abrir um pouquinho a mente, entenderem como é que funciona, quais são as atribuições, quais as habilidades, é muito prazeroso. E ver os olhinhos deles brilhando, atentos ao que a gente estava falando, é mais prazeroso ainda. Então, com certeza, foi um dia, sim, único para nós, acadêmicos, e também para eles. Nós estamos na nossa jornada acadêmica do curso de produção publicitária aqui da Unibalsas. E a nossa primeira oficina é sobre social-mídia. Sabemos que é um assunto muito em pauta sempre. As mídias digitais estão aí, vieram por essa globalização. E o mercado local também, ele sofre uma influência muito direta disso. E os nossos acadêmicos estão podendo passar um pouco dessa experiência prática. Nós temos alguns profissionais que fazem produção publicitária aqui na Unibalsas, e está sendo uma interação maravilhosa. Eu acho que essa troca é muito válida da academia com os futuros acadêmicos, com estudantes do ensino médio, que acabam aprendendo muito também com a experiência deles. Durante a palestra, foram apresentadas aos alunos de ensino médio algumas profissões dentro do mercado digital, que estão em grande crescimento e procura no mercado. E para os estudantes, o momento foi bastante explicativo e ajudou a nortear o que realmente eles vão querer fazer quando terminaram o ensino médio. Eu acho bem interessante e bem importante focar nisso, e acho também um pouco chamativo também, por conta que tem muitos jovens que ainda têm dúvidas do seu futuro, de como vai seguir, principalmente o pessoal que está na terceira série, reta final. E também as outras turmas, tipo a segunda série, que já está no meio, então tem uma preocupação, uma certa preocupação em saber qual vai ser o seu futuro, a profissão que vai seguir, como que vai ser a realidade depois de terminar da escola, porque de certa forma a gente se acostuma, três anos de ensino médio, a ter aquela rotina de sempre estar estudando para sempre, depois que terminar, ter uma faculdade já e o que seguir. Então tem muitos jovens bastante assim, decidos, e é muito importante a faculdade prestar uma palestra dessas com já alguns universitários, já que dá uma ideia bastante nos alunos. Eu acho que com as pessoas que têm dúvidas ainda em relação ao seu futuro, em qual profissão deve seguir, qual curso quer fazer na vida, acho que deve ter sido de inspiração, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas do que se quer, se quer fazer alguma coisa, ou se tem dúvida, se deve ou não. Então acho de certa forma que foi inspirador para decidir se isso poderia acatar em sua vida, tanto profissional como, enfim, a vida futura, como aluno, e na família, enfim, na sociedade.